Pega o celular na mão pra fazer um negócio aí, rapidinho. Eu não sou burro que nem seu vô, fala pra ele pegar seu levo. Ele não é meu vô não, ele é meu amigo. Ele é seu amigo, velho? É teu amigo. É, eu conheci ele no hambúrguer. Você tem um amigo de 110 anos? Ele é, ele é véio mesmo. Parece que na época da escola nem existia matéria história ainda. De tão véio que ele é. Chamava notícias. Nossa, mano. Vamos dar uma chegada lá, Kevin, senão o véio vai perder a empregadinha. Gente, ó, foi muito bom.